Eu estou aqui para apresentar uma oportunidade incrível de Sky para você. Dá uma olhada. Sky é muito mais diversão para a sua família. É muito mais filme, mais desenho para os seus filhos, mais músicas, notícias, documentários e esportes. O melhor do futebol está na Sky, gente. E com qualidade de som e imagem 100% digital e cobertura em todo o Brasil. E não para por aí. O assinante Sky ainda tem guia de programação na tela, que é para você não perder nenhum programa. E tudo isso com a qualidade de serviço e atendimento que só a Sky, a especialista em TV, pode oferecer. Não é TV por R$ 69,90. É Sky por R$ 69,90. Mais uma, Pelé. Mais uma, professor? É, o Romário fez mais de mil. Mas quem contou? Promoção Sky. A partir de R$ 69,90. 101 canais. A melhor cobertura com todos os jogos da Copa. Adesão zero. Não é TV por R$ 69,90. É Sky por R$ 69,90. 4.004-8900. sky.com.br. Compare e mude já. Vamos fazer outra, seu diretor? Vamos fazer mais uma. Gostei, gostei dessa.